Beleza, pessoal! Passando aqui, mais uma dica pra você. Será que no nariz você precisa utilizar um ácido alurônico de baixo peso molecular ou de alto peso molecular? Qual é o mistério da fé? Então vamos conversar um pouco sobre isso nessa dica aqui, nessa golden dica, né? Dica de ouro. É o salto de lobichano pra você. Mas então, produtos de baixo peso molecular, você acaba precisando de maior quantidade pra ter uma mudança na topografia da pele do seu paciente. Então pra eu projetar o nariz, arrumar aqui uma giba proeminente ou elevar o ângulo nasolabial, você precisa de uma maior quantidade. Isso é péssimo no nariz. Quanto mais medicamento você coloca, aumenta-se o risco de complicações por compressão, né? Então, nesse caso, você precisa perder o medo de uma vez e começar a trabalhar com medicamentos que tenham um peso molecular maior pra que você tenha segurança. Mas, Diogo, como assim? Peso molecular maior e segurança, sim. Porque se eu tenho um peso molecular maior, eu utilizo menor quantidade de gel para promover mais mudança. Sendo assim, eu não faço ou reduzo o risco de compressões. Por exemplo, coloquei 1ml porque a questão, você tem que pensar, é volume de gel injetado. E não necessariamente se ele é mais denso ou menos denso. O que é isso? Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, um produto fluido, um ácido alurônico fluido, de baixa reticulação. Ah, eu vou usar 2ml. 2ml é muito volume de medicamento. Se eu tenho um outro fármaco que é mais denso, eu uso só uma parte, 1ml desse medicamento, eu tenho a metade. E esse 1ml é, obviamente, menor do que 2, né? O espaço que ele ocupa. Então, a questão é o espaço volume cúbico que o seu gel vai precisar para ser acomodado. Quanto mais volume cúbico injetado, mais riscos de compressão. Então, presta atenção nisso. Gel de alta densidade, você tem vida útil muito maior no seu paciente. Menor risco de complicação, mais mudança. Então, não tenha medo de utilizar desde que você entenda a técnica. É claro também que se você não domina perfeitamente a técnica, eu não sugiro colocar um gel de alta densidade, porque provavelmente, se você colocar ele no lugar errado, aí vai dar M, né? Vai dar uma bem grande. Porque alguns colegas colocam um produto, por exemplo, fluído na pele aqui, ó, da columela. Aí o gel denso nessa região vai ser muito problema. Ele pode, você trabalha com ele na columela? Sim, mas entre as cartilagens a larga. Você vai estar entre elas e não na pele de superfície. Então, você tem que realmente dominar a técnica para conseguir trabalhar com um produto mais denso. A vida inteira, eu fiz nariz com um produto de alta densidade. Mas tem que ter bom senso, porque os colegas, às vezes, estão acostumados a trabalhar com produtos fluídos, 2ml de uma única sessão, e quando passam para de alta densidade, querem usar a mesma quantidade. Aí é um grande problema. Então, se você não se sente preparado para fazer isso, não faça, porque vai estar errado. A evolução vem com o tempo, e se você quiser realmente aprender como faz isso, é só continuar com a gente aqui nessa caminhada, que você vai poder aprender muito mais e realmente dar um salto na sua profissão. Até a próxima dica.